Presente, queria agradecer a presença dos veículos de imprensa que vieram aqui atender a solicitação do sindicato para fazer essa coletiva de imprensa. Nós temos tido uma série de turbulências aí, principalmente no município de Cabo Frio, com relação às verbas da educação, greve, processos judiciais, então são muitas coisas para esclarecer. E a gente achou mais interessante fazer uma coletiva e tentar fazer todo esse esclarecimento de uma vez só, tirar todas as dúvidas que imprensa tem, e também com uma forma de comunicação mais direta, mais fácil também para a sociedade cabofrense e para saber o que está acontecendo. Bom, primeiro a gente vai tentar falar de alguns pontos que são centrais, evidentemente talvez vocês tenham algumas questões para levantar, vamos tentar responder o que é possível, o que não for possível responder aqui a gente se compromete a responder através da assessoria de imprensa, se vocês quiserem perguntar alguma outra questão, algum outro dado que a gente não vai tratar exatamente hoje aqui. Então, primeiro eu queria dizer que eu sou Augusto, diretor do CECLAAPS, então a Cíntia e a Renata, que são coordenadoras gerais do sindicato, nós estamos aqui para falar da situação de Cabo Frio, a situação vexatória, uma situação grave na educação de Cabo Frio, e no nosso entendimento do sindicato, desde quando esse governo assumiu, que foi em agosto do ano passado, para cá, o nosso entendimento é que os principais problemas da educação em Cabo Frio têm relação direta com o não repasse dos recursos que são da educação para a parte de educação que estão indo para outros lugares. Por que a gente está colocando isso? Desde agosto para cá, a gente está negociando com o governo, agosto do ano passado, em 2018, negociando com o governo, discutindo exatamente os recursos da educação, os problemas da educação, infraestrutura, salariais, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe que já existe há alguns anos em Cabo Frio. E em todas as audiências que nós tivemos, sempre quando debatemos a questão do orçamento da educação, nós identificamos uma dificuldade enorme de ter esses dados. até porque, não sei se todos sabem, a Prefeitura assinou um termo de ajuste de conduta que tem força de sentença judicial feita com o Ministério Público e a segunda vara aqui de Cabo Frio. E esse termo de ajuste de conduta obriga a Prefeitura a fazer um repasse de recursos próprios, não é o Fundeb, não é a Salário de Educação, são as viabas federais, recursos da Prefeitura de arrecadação de quase 28% por mês. Aí, a recurso federal, obrigatoriamente pela Constituição, seria 25% de recursos municipais para a educação. Só que Cabo Frio, numa investigação feita pelo próprio Ministério Público, teve um desvio de recurso gigantesco de verbos do Fundeb, de verbos também de repasse próprio de educação no governo Alain Corrêa, do PNAE também, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, como isso foi comprovado, houve um termo de ajuste de conduta, um acordo, e foi assinado pelo governo Adriano, de, nos próximos anos, repasse não ser só de 25%, mas ser de 28%, cerca de 28%, para tentar mitigar esse prejuízo, desse desfalque que houve nos recursos da educação. O que está acontecendo é que o governo atual não está repassando esse recurso, nem perto disso. Isso não é só o sindicato que está denunciando isso. Há um processo, há impulso, a Gaedu que está investigando já o governo, há um processo, há denúncia feita por próprios membros do governo, de que esses recursos não estavam sendo repassados. Então, é impossível administrar o recurso da educação em Cabo Frio com os repasses sendo feitos de forma irregular, cada mês um valor diferente, e não repassando o valor que foi determinado pelo TAC, desses cerca de 28%. Então, só para vocês terem uma ideia, o termo de ajuste de conduta é muito claro, muito específico, que o governo municipal, a fazenda, o executivo, tem que passar esse recurso para que a Secretaria de Educação administre os recursos. Então, não tem mais aquela coisa da administração definir o pagamento, a administração resolver a questão de pessoal, pagamento de benefício, nada disso. Então, os recursos têm que ser passados para que a Secretaria de Educação administre todos os recursos da educação. Fundeb, Cidade da Educação, PNAE, e também o repasse da Prefeitura, que tem que ser feito todo mês. Mas, se esse repasse da Prefeitura é feito todo mês, a educação não fecha as suas contas. Feito na sua integralidade, nos 28% que foram combinados pelo TAC. Então, essa denúncia já está em processo, acho que a imprensa já sabe disso, tem como ter acesso. Esses dados não foram os sindicatos que forneciam, foram dados que foram, por nós, fornecidos pelos próprios membros que fizeram parte do governo, e nós depois, em todas as audiências com o governo, indagamos sobre a questão do repasse, porque a gente não tem entendimento que haja falta de recursos em Cabo Frio para pagamento de salário, de infraestrutura na escola, construção de escola, manutenção das escolas, merendo escolar. O que nós estamos dizendo, na verdade, é uma falta de recursos, porque esses recursos estão sendo passados para outras pastas. Quanto é esse valor? Quanto é esse contativo? É difícil saber. se hoje a imprensa, por exemplo, observar o portal da transferência da Secretaria Municipal de Educação, vocês só vão ver lá as verbas federais. E até agosto. E até agosto. Desse ano de 2019. De agosto para cá não tem nenhum esclarecimento sobre nada, e só as verbas que são carimbadas, digamos assim, que é o termo que a gente usa, são carimbadas da educação, que vêm especificamente para a educação numa conta especial. Não tem uma informação sobre os repassos feitos pela Prefeitura, que é um aporte alto de recursos. Então, o nosso entendimento é que, para nós isso está sem dúvida nenhuma, é essa falta do repasse que está causando esse caos na educação em Capo Frio. E por causa disso, e aí a Secretaria de Educação tem seus gestores, e os gestores são pessoas que estão lá ocupando esse cargo e fazendo essa política, estão tentando fazer contenção de despesas a todo custo. Então, a gente teve um ataque agora no final do ano, violento, a algumas escolas, fechamento de turmas, fechamento de turno e fechamento de escolas, unidades inteiras, como o caso do Lindeberg. É uma tentativa de fechar a escola, por quê? Porque algumas contas não estão fechando, porque o repasso não está sendo feito na sua integralidade. Qual a solução da Secretaria? Tentar diminuir o custo, forçando uma saída, fechamento de vagas, fechamento da escola, dificultando o acesso ao aluno. A gente sabe que quando você tira uma escola tradicional, como o Lindeberg, por exemplo, naquela região, e transfere os alunos em três outras escolas afastados da sua casa, isso pode causar evasão escolar, diminuição de matrículas e depois essa escola não volta mais. E o número de funcionários reduz também. O número de funcionários reduz. Você tem uma série de problemas aqui que a gente vai poder complementar depois. Mas, enfim, tudo isso acontece. Então, essa política não é isolada. Está havendo uma dificuldade enorme de você renovar o número de turmas. As creches integrais é um exemplo disso também. A gente tem um plano no esporte de educação que faria aumentar as creches integrais. Por que fechar agora? No final do ano. Anunciar que creches importantes vão fechar, deixar de ser integral para a função da escola de manhã. Então, o nosso entendimento é que é uma tentativa desesperada de maquiar esses gastos. Assim como já o anúncio da secretária, a Marcia Almeida, que é uma secretária que é uma servidora, inclusive, da educação. É lamentável uma servidora de educação fazer esse tipo de política, não só de perseguição aos grevistas, mas também de defender esse tipo de política de fechamento, de turma, de escola, etc. E ela já está anunciando que vai também haver um enxugamento, quer dizer, uma diminuição drástica dos técnicos administrativos das escolas. Ou seja, vai sucatear ainda mais os serviços das escolas a partir de 2020, porque eles querem diminuir o número de servidores para poder tentar reduzir custos de qualquer maneira, mesmo, o nosso entendimento sem necessidade se os recursos fossem colocados na parte da educação, como estabelece o tema de justiça com muito ataque, como estabelece a Constituição também. São verbas da educação que têm que ser colocadas. Então, esse, para nós, é o principal problema de tudo que está acontecendo na educação em Cabo Freio. A educação, com as verbas que são próprias, e o repasse da Prefeitura, se for respeitado nesse percentual, o nosso entendimento é que não há falta de recursos para a educação em Cabo Freio. O problema todo é que esses recursos não estão chegando. e, por causa disso, a gente tem todos os meses, praticamente, desse ano, um atraso salarial. Com o atraso salarial, as pessoas não conseguem se manter nas escolas e o funcionário não consegue ir para a escola. Ele acaba pagando as contas com atraso, o que gera juros nas contas, e, com isso, ele tem uma redução do seu salário. que, se eu pago juros em todas as minhas contas, o meu salário acaba tendo um poder de compra menor. Com isso, gera greve quase que mensal, que é uma coisa que está acontecendo por atraso salarial, que, infelizmente, não tem como o profissional abrir mão e ir trabalhar sem o seu salário. E aí, temos que levar em consideração que, por exemplo, a maior parte da rede de Cabo Frio é de contratos. Então, por exemplo, no último pagamento que nós tivemos agora na semana passada, com atraso, houve um parcelamento do pagamento, inclusive dos efetivos. Nós temos hoje 3.580 funcionários que não receberam ainda. 3.587. É. Mais de 50% dos funcionários da educação. Ainda não receberam pagamento esse mês. Então, a gente está chegando agora no mês de dezembro, o pagamento de competência em novembro deveria ter sido recebida do quinto de agosto e não recebeu. Então, como é que vai fazer com relação a décimo terceiro salário, janeiro que sabe que tem um custo maior porque tem vários funcionários que recebem férias. Então, esse processo vai ficar interminável. Então, se o governo continuar administrando da forma que está administrando, recursos da educação, isso vai ficar impossível de você conseguir resolver e a bola de neve vai aumentar cada vez mais. Então, não tem uma menor perspectiva com a negociação com a Secretaria de Educação. Volto a repetir isso. A Secretaria de Educação está sendo completamente intransigente. A gente já teve uma judicialização da greve um dissídio de greve discutindo não só a legalidade da greve, mas também a reposição da greve. E nós tivemos, em função da audiência no Tribunal de Justiça, 30 dias para negociar com a Secretaria de Educação. Tivemos três audiências. Nas três audiências, a Secretaria de Educação não modificou uma vírgula de uma proposta. A categoria fez a Assembleia em todas as audiências e nas três audiências apresentou três propostas diferentes na tentativa de fazer um acordo com a Secretaria, principalmente com relação à reposição das aulas perdidas, a reposição de greve, e não teve negociação. Nós voltamos ao Tribunal de Justiça, solicitamos a volta da discussão do Tribunal e a Prefeitura não tem interesse, já manifestou-se no processo, não tem interesse de fazer uma nova audiência para negociar. Então, a intransigência por parte da Prefeitura para nós está muito clara, a Secretaria de Educação não tem interesse em negociar e essa semana soltou uma nova, uma circular, falando, inclusive, de perseguir, fazer processo administrativo contra servidores de greve. Aqueles que não receberam pagamento do salário fizeram greve por não receber pagamento e não vai abrir processo administrativo contra esses servidores. Então, o sindicato rechaça veementemente essa postura, o Departamento Jurídico está atuando, mas mais do que o Departamento Jurídico, politicamente, o sindicato está respondendo contra isso, a categoria vai enfrentar, não vai se omitir com nenhuma ameaça desse tipo, uma absurda ameaça de um decreto administrativo com um grevista sem pagamento. E, assim, o sindicato está cada vez mais organizado, não tem interesse de enfrentar a Secretaria no sentido que ela está perseguindo os servidores com assédio moral diário. Então, a gente vai fazer uma avaliação da nossa Assembleia hoje às 18 horas, inclusive, das respostas aí antecipamos a Assembleia, mas pode ter certeza que o sindicato está atento a isso e em momento algum vão permitir que algum servidor seja prejudicado porque está no seu direito de greve. E, voltando a falar de atraso salarial, a gente tem um outro problema também, que já foram feitos acordos para pagar atrasados que não foram cumpridos. O 13º de 2016 dos aposentados ainda não foi totalmente pago. Ainda falta uma parcela para eles pagarem. Foi negociado, foi prometido pagar até agosto desse ano. Nós já estamos em dezembro e ele não pagou. Então, assim, a Prefeitura faz acordo, promete, mas não cumpre esses acordos. Então, a gente fica mais apreensivo ainda com relação ao que vem pelo futuro, porque nem o que era pela lei, direito de receber em dia, foi cumprido, nem o acordo feito posteriormente pelo governo atual foi cumprido também. E aí, só para poder cumprimentar as informações, a gente vai abrir depois para quem vai perguntar, mas com relação a essa questão do orçamento, do repasse, o anterior secretário de Fazenda, Antônio Carlos da Cimento, o pessoal que conhece como o Cátia, ele admitiu exatamente que fez essa manobra orçamentária e tirou o recurso da educação para outras partes. Ele fez isso em uma reunião do Fundeb, do Conselho do Fundeb, do Incapo Frio, e nessa reunião do Conselho Fiat em Ata, isso inclusive, ele admitiu que não realmente era muito recurso para a educação, tirei e utilizei para outras coisas. Então, ele confessou de que isso foi feito pela Secretaria de Fazenda e que o TAC foi descumprido com consciência e planejamento da Prefeitura. Então, não é uma denúncia do sindicato vazia. Há um pronunciamento já do secretário anterior de Fazenda, que hoje não é mais ele, o Sr. Clésio assumiu a secretaria, mas ele continua ainda próximo ao governo, mas enfim, ele assumiu a secretaria por muito tempo, falou isso publicamente numa reunião do Fundeb, está na Ata, é isso. E o processo que está circulando na Gaiduc está com a vasta documentação, robusta documentação, os tratos bancários comprovando que esses recursos não chegaram à conta da Secretaria de Educação. Os recursos não chegaram à conta da Secretaria de Educação. Então, isso é fácil de comprovar. Então, para nós é uma questão de tempo para o governo ter um problema judicial, só que a educação não pode esperar a justiça demorar para fazer essa decisão. Não adianta a gente, de novo, o Cabo Frio não aguenta mais esperar um governo para o outro para você começar a punir o governo antecessor depois que ele sai. E a educação continua tendo ataques constantes. Então, assim, é possível manter uma rede organizada, estruturada da forma que os administradores em Cabo Frio fazem. Então, o sindicato está fazendo um apelo para a comunidade escolar, para a sociedade de Cabo Frio se posicionar, saber o que está acontecendo e apoiar o movimento dos profissionais de educação, que não é um movimento só para o salário, é um movimento para a escola pública aqui em Cabo Frio. Vamos abrir para o questionário e se você quiser perguntar uma coisa aí. Eu queria perguntar uma coisa em relação ao fechamento de 2019. A gente tem escolas que provavelmente vão entrar em 2020 e em 2019 e vão ter um terminado ainda. Além disso, a saber a questão da reposição, como é que está essa conversa que já foi judicializada, como é que vocês estão nessa questão. Nós fizemos na semana passada, nós fomos a várias unidades escolares e observamos que boa parte da categoria está disposta a cumprir o deliberado na Assembleia que é não fazer a reposição nesse momento devido à iminência de ficarmos mais um ano sem o 13º. A gente observa A gente observa que há cerca de 60 dias letivos em que não houve aula esse ano. Por que a gente não pode dar um número exato? Porque os professores não dão aula todo dia. Então, não são todos os professores de uma determinada turma que fazem greve ao mesmo tempo. O direito de greve é individual. A decisão é coletiva mas o direito de aderir é individual. Então, tem unidades escolares quase que totalmente fechadas e outras onde poucas pessoas estão em greve. E a gente tentou em várias reuniões negociar com o governo mas como o Augusto colocou a posição da SEME foi inflexível. Foi sempre de fazer questão de um mesmo formato de reposição que vai sobrecarregar o aluno que vai muitas vezes ficar o dia inteiro dentro da escola e a gente sabe que a aprendizagem não é o ideal porque se torna cansativo tanto para o aluno quanto para aquele professor que vai ficar ali estendendo a sua jornada de trabalho durante o dia. Vale lembrar que o ano letivo de 2019 certamente deve ultrapassar o ano civil de 2019 então ele deve terminar de ser um letivo no início do ano que vem restriutando as férias de janeiro que é impraticável você poder fazer esse trabalho e provavelmente a partir de fevereiro vai ter que se repor essas aulas. Agora, há uma dificuldade porque a Secretaria de Educação ela também se mostrou inflexível em outra negociação importante que é a coordenação calendário letivo de 2020. Por que eu estou falando isso? O que é importante? É importante esclarecer isso. Talvez alguns que não tenham um entendimento muito técnico de como é que é como é que funciona a educação podem ter um pouco de dúvida nisso. Eu não posso iniciar as aulas de 2020 em três ou quatro escolas e do bairro ao lado eu estou com as mesmas escolas, a mesma rede terminando o ano de 2019. Então a Secretaria para tentar de novo perseguir, dificultar sem responsabilidade com os alunos está querendo fazer um calendário de escola retalhado. O que seria esse calendário de escola retalhado? O calendário é para a escola. Então eu teria, por exemplo, se metade da rede que a própria Secretaria admitiu em audiência conosco, metade da rede não terminaria no ano letivo de 2019 até dezembro de 2019 terminaria no ano que vem. Se metade da rede começa em fevereiro ou março e a outra metade da rede começa em abril ou maio, não sei, depende do caso. Então assim, isso vai gerar um caos. Já teve um caso de um secretário que tentou fazer isso uma vez aqui, gerou um caos, administrativo inclusive, que tem profissionais que trabalham em mais de uma unidade. Como é que fica, né? Em uma unidade ele trabalha em 2019, na outra trabalha em 2020. E para os alunos também é uma confusão generalizada, entendeu assim? Porque isso é uma coisa preocupante e a secretária de educação, a Ana Marcia, falou que tem esse interesse que vai do que negociar e que vai fazer um calendário de fevereiro para a escola para o ano que vem. para o ano que vem.